Será que eu pentei o cabelo? Talvez sim, talvez não, talvez sim, talvez não! Boa noite, amorecos! Hoje eu vim aqui pra falar sobre algo que eu acho que vocês já viram muito nos vídeos, ou não, não prestaram atenção, mas essa pulseirinha aqui não sai do meu braço há aproximadamente nove meses, e ela é número 19. Por que, cara? Por que? Porque o meu braço é assim, um pouco gordo, meu braço é assim, um pouco... Não dá nem pra fechar aqui, ó. Fechou, só pra não me enferrar. 19 é minha aqui, ó. Dá até pra ver também, ó. A numeração. 19. Enfim, eu vim contar tudo pra vocês, tudo dessa que dizem ser a pulseira das blogueiras. Enfim, quem criou essa pulseira foi a Pandora, mas a Vivara copiou, e isso é uma briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, quem criou primeiro, quem fez primeiro, não sei o que, não vou me meter nisso, gente! Não vou! Eu sou muito pequenininha pra brigar com as duas empresas, entendeu? Olha, deixa as duas se entenderem lá. E depois que a Vivara copiou a Pandora, a Pandora copiou a Vivara, várias outras empresas estão fazendo essas pulseiras My Stories, que se chamam. Por que My Stories? É que você conta a sua história, My Story. Você conta a sua história através da pulseira e através dos pingentes, por isso é legal que você só coloque na sua pulseira algo com significado pra você. Então, assim, já vi da Monte Carlos, Monte Carlos, essa pulseira, e até as lojas de bijuterias baratinhas, tipo o My Gloss, estão fazendo bijuterias, cópias dessas pulseiras, pra quem não tem condições de pagar tão caro numa pulseira dessa. Porque isso daqui, gente, vale lembrar que é caro. É, é caro. Pra você montar uma pulseira toda dessa, sai uns 2 mil reais a pulseira com todos os pingentes daqui e aqui. Só que, assim, vale lembrar também que isso, esses 2 mil reais, você gasta em decorrer de 1, 2 anos, que é o tempo que você demora pra montar a pulseira, que você não compra tudo de uma vez, né? Enfim, estão em torno de 1, 2 anos. Isso aqui é uma joia. E que joia é um investimento, assim. Joia não perde valor, isso aqui é prata, não empretece. Enfim, é uma joia. Então, é um preço que eu considero tolerável, não vou dizer nem justo, porque é caro, mas tolerável por uma joia. Por que que eu escolhi a Vivara? Porque eu acho que é de todas as empresas que estão fazendo que tem mais opções de charge. Tem gente que chama de charge, tem gente que chama de charme, tem gente que chama de beloque, tem gente que chama... Enfim, não sei que nome chamar, eu chamo de beloque. De pingentinhos, vale qualquer coisa. Entre todas as empresas, apesar da Pandora ser a pioneira, a Vivara tem mais opções. Ela saiu na frente, ela copiou bem copiado. E você chega na Vivara e tem várias bandejas, assim, enquanto na Pandora tem, não vou dizer meia dúzia de opções, porém bem menos. E as empresas que vieram depois, a My Gloss, a Mão de Carro, são mais baratas, mas tem menos opções ainda. E, tipo, as de bijuteria ficam pretas. E, enfim, você não pode tomar banho, você tem que tomar um certo cuidado. Essa daqui não. Eu não tiro do braço pra nada, gente. Eu entro no mar, eu entro na piscina, eu entro em qualquer lugar com ela. Eu não sei nem se pode, eu não perguntei se pode tomar banho de mar, banho de piscina e banho normal com ela. Só que eu tô fazendo isso há nove meses e ela tá assim, relativamente inteira. Então, não sei se foi sorte minha. Eu ganhei a pulseira sem nada, sem nenhum pingente, só a pulseira. É, ganhei a pulseira. Então, eu tinha, como eu ganhei a pulseira da Vivara, a pulseira da Vivara só cabe pingente da Vivara. Pinceira da Pandora só cabe pulseira da Pandora. Eles fazem isso de propósito pra você não ter uma Vivara, passar na loja da Pandora, achar um pingente bonitinho e querer comprar. Eu acho sacanagem, mas, assim, a entrada, a pulseira da Pandora é bem mais grossa. Essa entradinha aqui, ó, sai a entradinha que não entra. Então, se você ganhar uma da Vivara, você vai ficar presa só ter que comprar na Vivara. Então, você tem que escolher muito bem qual empresa você vai comprar a sua pulseira. Se você gostar mais dos pingentes da Pandora, não compra a pulseira da Vivara. E a graça, a graça da pulseira é justamente você contar a sua história de vida, um pouco da sua personalidade, um pouco dos seus gostos, um pouco dos seus hobbies e das suas particularidades através dela. Então, chega de falar e vamos mostrar pra vocês. A minha tá bem longe de completar ainda, tá, gente? Ainda vou botar muito mais coisa nela, mas no momento tô sem dinheiro, no momento tô sem grana. E eu vou contar pra vocês o que que significa cada pingente desse aqui pra mim, qual a relação deles com a minha vida e que outros pingentes eu ainda quero. Fica a dica aí, sabe? Tipo, se você quiser me dar um presente. É assim, gente, depois que você compra uma pulseira dessa, fica muito fácil da pessoa te presentear. Não tem dúvida, cara. Meus amigos, meus familiares, qualquer pessoa, sabe? Quer me agradar? Me dá um pingentinho. Não tem hielo, não tem roupa, não tem sapato, nada que eu vá gostar mais atualmente que eu mais tenho gostado de ganhar. É isso. Enfim, não é muito caro. Vamos já logo falar de preços, tá, gente? A pulseira custa R$170,00. Eu fui na loja, pesquisei saber pra gravar esse vídeo pra vocês. R$170,00. Foi mal aí, tá, gente? Foi mal aí a pessoa que me deu o presente. Agora eu já sei o valor do presente que você me deu. E cada pingentezinho desse varia. Muda um pouco o preço. Vai de R$70,00 até R$170,00. Pingente mais barato é R$70,00. O pingente mais caro é R$170,00. A maioria deles, digamos que 90% dos pingentes, custa R$100,00. Custam. 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 Tá. O que eu fiz? Eu botei como meta pra mim, assim, pra minha vida, assim, até eu completar, que eu vou comprar um por mês. Todo mês, quando meu cartão vira, eu vou lá na loja e compro um. E boto um virgentinho por mês aqui. E assim não fica pesado, assim, sabe? É uma parte pequena do meu salário, do meu orçamento, que eu invisto nisso. Então eu nunca compro mais de uma no mês, assim. Que significa meu signo. Eu sou Leonina. A Vá, né, gente? A Vá vocês não devem nem ter percebido. Vocês não devem nem ter percebido que eu gosto de aparecer, que eu gosto, assim, de falar. Eu gosto de olho forte. E tem de todos os signos, tá, gente? Dependente do signo. Mas seja lá qual for o seu signo, se você tiver a pulseirinha dessa, você vai poder ter um beloquezinho desse. O segundo virgente é esse aqui, gente. Que é as máscaras do teatro. É que tá escrito Be or not to be. Que é uma frase símbolo do teatro do Shakespeare. É uma frase lema do Shakespeare, enfim. Quem gosta de teatro conhece muito bem essa frase. E é isso, a máscara do teatro, porque eu não tenho nem muito o que explicar, né, gente? Eu sou apaixonada por teatro. Eu faço teatro desde nova. Eu sou atriz. Eu quero ser atriz. Não sei ao certo. Enfim. E o teatro é tudo pra minha vida. É a minha maior paixão na vida. Sem sacanagem, eu acho que... Eu não tenho nada que eu ame mais do que o teatro. Isso aqui é um símbolozinho da paz. Olha, a pombinha da paz. E... Enfim, olha. E eu não tenho muito o que explicar também, né, gente? É pra me dar paz. Pra me dar... Paz na vida. Paz de espírito. Pra me proteger. Isso aqui eu peguei como um apego religioso. Eu gosto muito dessas coisas religiosas. Você pode ver que o meu anel é o Pai Nosso. Todo o Pai Nosso nele. Tá vendo? Enfim, isso aqui na minha cabeça, na minha humilde fantasia, me protege. Me deixa perto de Deus, de Jesus. Enfim, é um símbolo religioso que quem é católico, quem é cristão, se apega. Acaba se apegando, querendo ou não. Isso aqui é I love New York. I love New York. Por quê? I love New York. Eu amo. E eu não sei se eu já falei aqui, mas Nova York é a cidade que eu mais gosto no mundo. É a única cidade que eu me mudaria. Eu só sairia do Rio de Janeiro. Eu amo o Rio, tá, gente? Sou super adaptada. Sou super carioca. Sou super, assim... Não tenho o que falar do Rio, apesar de todos os problemas que o Rio tem. Nós sabemos. Eu só mudaria do Rio, só sairia daqui se fosse pra Nova York. Nova York é a minha paixão. É a cidade que eu acho mais perfeita no mundo, do mundo. Foi a viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida. A menor viagem, a menor lembrança de viagem que eu tenho é a que eu fiz pra Nova York. Então, pra simbolizar essa viagem incrível, esse momento incrível na minha vida que foi estar em Nova York, aqui vai. Aqui vai. Outro blogzinho diferente, representando as máscaras do teatro. E uma câmera representando o meu amor por gravar pelo YouTube, por gravar por vocês, pelo vídeo, pela câmera, por falar, por se aparecer. Pelo YouTube, por essa nova profissão, por essa nova coisa que caiu de paraquedas na minha vida. Enfim. Ah, eu uso junto com a minha pulseira, no meu braço, eu uso isso aqui. Essa outra pulseirinha com olho grego. Que também me dá sorte, que também me protege dos mal-olhados, da inveja. Porque essa vida, sabe como é que é, né, gente? Tem muito mal-olhado, tem muita inveja. Quando você começa a trabalhar com o YouTube, então, Deus é mais na minha vida, amiga. Socorre. E o que eu ainda quero? Os belocs que eu ainda quero colocar aqui. Anota aí, amiga. Você me dá de presente. Anota aí. Eu quero a Minnie. A Divara tem um pingentezinho que é a Minnie. Para representar as viagens que eu já fiz para a Disney. Eu amo a Disney. Eu sou apaixonada pela Disney. Pelos desenhos da Disney. Pelos conteúdos da Disney. Pelo criador da Disney. Pela filosofia de vida do criador da Disney. Pela fantasia. Pelo sonho. Eu sou muito ligada com isso de sonho. Enfim, já fui a Disney três vezes. E é o lugar mais mágico do mundo, assim. Apesar de não ser o melhor para mim. Porque existe Nova York. Porque se não existisse Nova York, a Disney seria o melhor lugar do mundo para mim. Mas enfim, Nova York existe. Então a Disney não é o melhor. Mas é o lugar mais mágico. Nova York não tem a magia da Disney. Enfim. E quero também a torrezinha de Paris. A torre Eiffel. Porque eu estive na França quando eu fiz intercâmbio. Eu fui estudar inglês durante seis meses da minha vida. Eu passei em Londres estudando inglês. Enfim, foi um período muito bacana na minha vida. De muito amadurecimento. De muito crescimento. De muita coisa boa e positiva. E nesses seis meses que eu passei em Londres, eu tive a oportunidade. Fui abençoada e agraciada. Com a oportunidade de conhecer a Europa. Conheci sete países da Europa ao todo. E um deles foi Paris. E de todos os lugares da Europa que eu mais gostei foi Paris. Então, ter uma torrezinha aqui da Torre Eiffel aqui representaria não só a minha viagem pra Paris, como o meu intercâmbio. E é o momento que eu quero ter registrado aqui. E eu acho que é isso. Os dois belocos que eu mais quero. Já falei demais. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande. Se inscreve no canal. Conta pra mim se você tem essa pulseira. Quais são os seus pingentes. E por que você tem cada pingente desse. Ah, lembra que eu falei que algumas lojas de bijuteria estão copiando e fazendo similares? Nessas lojas de bijuteria, a pulseira custa 90. E os pingentes variam de 15 a 30 reais. Então, se você não tem condições de pagar tão caro nessa pulseira, de adquirir uma joia. Mas quer contar sua história, quer ter sua história representada em forma de pulseira. Vai nessas lojas de bijuteria e quer a mesma coisa, gente. A mesma coisa. A mesma coisa. Que é de 15 a 30 reais os pingentinhos e a pulseira 90. Isso eu vi na MyGlois, tá, gente. Uma loja de bijuteria chamada MyGlois. Deve ter outras ainda mais baratas. Ainda mais baratas. Enfim, é isso. Conta pra mim se você tem essa pulseira. Quais são os seus pingentes. E o que representa cada um deles. Manda esse vídeo pra sua amiga que quer ter essa pulseira. Ou pra sua amiga que já tem essa pulseira. Dá like nesse vídeo. Que isso é muito importante pra quem trabalha com o YouTube. Importante demais. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.